É que eu perdi, não quero mais sofrer Vivendo de desligar as caídas pelo chão Eu louco os meus joelhos e choro pra Deus Agora eu não choro mais em vão Aleluia! Deus que é o aleluia! Maravilhoso, aleluia! Então lembrei do Senhor Que pode me ouvir sem me julgar Ali me derrabei de tudo que eu falei E com sinceridade eu pude conversar Pois Ele me ouviu sem nem me interromper E olhando nos seus olhos não vi me condenar Agora que eu perdi, não quero mais sofrer Vivendo de desligar as caídas pelo chão Eu louco os meus joelhos e choro pra Deus Agora eu não choro mais em vão Aleluia! Aleluia! Eu choro pra Deus, é mais que mil palavras Uma lágrima que cai, derruba a muralha Destrói o inimigo, vai-se ao sair Você choro e Deus esmuda, sua lágrima cair O inferno espremece, os joelhos se dobram E assim cordaneando, os leões se calaram Não exista, não exista de chorar com o velhão Deus abençoe, você é abençoado Não exista, não exista, não exista, não exista